Alô você de Rolim de Moura e região, nós somos os representantes da Gazim aqui de Rolim de Moura Francisco, Leone e Jorge, e começou hoje o Pintando 7, Gazim e a Pai É isso mesmo gente, e as compras acima de 100 reais, a Gazim estará destinando 7 reais para a Pai de Rolim de Moura Isso mesmo pessoal, uma ação gera doação, entendeu? Venha fazer aproveitar esse mês de julho todinho com a gente nessa ação especial Então, vem pra Gazim! Nessa doação, é possível pagar os nossos profissionais em fisioterapia, ajudar também na manutenção E isso é uma ajuda incalculável, porque você visitando o Cé, você vendo o nosso trabalho Você vai entender o que significa essa promoção e essa doação que vocês, contribuintes, estão fazendo com a gente A CIRM está apoiando a Gazim nesse trabalho maravilhoso que a Gazim vai realizar durante todo o mês de julho Que é a campanha Pintando 7 Esse é um chamamento pra toda a população, visitar a Gazim, ver as promoções Que em contrapartida vai estar ajudando essa instituição tão especial pra gente, que é o Centro Educacional Nossa, o trabalho da Gazim, pelo terceiro ano consecutivo, né? Fantástico! Mais uma promoção aí pra apoio das nossas instituições O Sérgio e o Rolim de Moura, nós conhecemos o trabalho, sabemos o quanto eles desempenham um trabalho importante aqui no nosso município O Rótere, junto com essa parceria, né? Sempre com a Gazim, Centro Educacional É muito difícil você manter aquela entidade sem a ajuda, a contribuição da população e das lojas Eu convido pra que todos visitem a nossa entidade, pra que eles conheçam, vê e sintam como e onde está sendo aplicado o dinheiro das doações que recebemos O Rolim de Moura